Tá preocupada com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém corrompou uma arma na sua cabeça Aí disse, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa